Nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona a Exchange BTCC, ela não tem KYC, taxas muito baixas e você pode alavancar em até 225 vezes, então fica comigo até o final. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Essa corretora é mais focada em futuros, mas se você não opera futuros dá para utilizar o spot também em todos esses pares aqui. Bitcoin, Doge, Ethereum, Solana, XRP e Matic, então tem os pares das principais moedas também para você que não opera futuros. Mas se você é um trader de futuros, essa talvez é a melhor corretora que tem hoje disponível para futuros. Primeiro não tem KYC, tanto para spot quanto para futuros, tem alavancagem de até 225 vezes, acho que eu nunca vi nenhuma corretora que tenha uma alavancagem tão alta, então para quem sabe operar futuros é muito interessante e a taxa é muito atrativa, é muito baixa também. Eu vou mostrar aqui ainda nesse vídeo todos esses pontos e lá nos futuros ainda tem pares que eu nunca vi em nenhuma outra corretora também, porque normalmente no futuro dessas corretoras de criptomoedas a gente tem os pares de tokens de cripto, só que essa corretora tem alguns pares diferenciados, eu vou mostrar aí ao longo do vídeo também. Tem um volume muito interessante, a quantidade de usuários também muito boa e há mais de 12 anos no mercado, acho que essa é a corretora mais antiga que eu já vi, eles falam que são a corretora mais antiga do mundo, fundada em junho de 2011. Aqui nas taxas começa em 0.045 e 0.025 para futuros no Taker e Maker, spot 0.10 nos dois, tanto Taker quanto Maker, é uma taxa muito boa logo de entrada, mas dependendo do volume mensal também a taxa pode ficar ainda mais atrativa nesse último aqui, volume de trade mensal de 200 mil dólares, que lógico é bem inacessível para muitos, mas mesmo assim a taxa fica muito próxima a zero. Sobre KYC, a corretora tem KYC para depósitos de fiat, só que para depósitos de cripto não tem. Então uma solução para você poder depositar nessa corretora tendo KYC total é comprar o STT no P2P do grupo oficial do Cripto na Rotina no WhatsApp. Na descrição do grupo vai estar todos os detalhes e você pode comprar o STT sem KYC com o P2P. E aí você transfere para cá, compra o STT com ele e transfere para cá e aí você faz os seus trades da maneira que você preferir. Então para entrar no grupo é só entrar no link que vai estar no comentário fixado. Eu já fiz também um vídeo demonstrando como que faz uma operação com o P2P lá no WhatsApp, eu vou deixar aí no card também para você assistir. E aí para depositar cripto na BTCC é muito simples, você vai clicar aqui em depósito, depósito de cripto, você escolhe a cripto, normalmente o STT ou Bitcoin, mas tem várias outras criptos aqui que dá para depositar. No caso de o STT tem Reditron, Ethereum e BNB Smart Chain e o depósito mínimo é 200 STT aqui na BTCC. Você compra ali 200 STT com ele, pelo menos envia aqui para a BTCC e aí você já consegue começar a fazer os seus trades. E aí o limite de saque é muito bom também, eu gostei. 10.000 STT a cada 24 horas sem KYC aqui na BTCC, vou mostrar aqui de Bitcoin também. Então Bitcoin, olha, 0.15 BTC, então vamos fazer o cálculo aqui. 0.15 BTC também é um valor bem considerável, né? Então, quase 50 mil reais também. Então limite muito bom para saques de Bitcoin, para saques de USTT aqui na BTCC sem a necessidade do KYC também. Aqui na hora de operar, aqui no Futuros, tem tanto pares mais conservadores, mais conhecidos, como Bitcoin, Ethereum. Você pode alavancar, igual eu falei, em até 225 vezes. Para pares menores, a alavancagem é menor, por causa do risco das moedas também. Então no caso dessa Core, dá para alavancar ela em até 50 vezes. Tem a conta demo também para treinar e isso eu recomendo muito para quem está começando no trade, principalmente para quem vai fazer futuros, utilizar a conta demo para validar o seu método de trade. Então na BTCC também tem isso. E uma coisa que eu gostei muito aqui, não somente que tem mais de 400 pares, então tem uma variedade muito boa, mas isso aqui, olha, ações e commodities tokenizadas. Dá para negociar Apple, AMD, Amazon, Coinbase, Ouro, Google, Intel, Coca-Cola, Meta, Microsoft, Netflix, NVIDIA, Prata, S&P 500, esse índice de tecnologia, Tesla e essa outra ação ou índice aqui que eu não conheço. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a Apple. Então eu venho aqui, lá no final, né? Ações e commodities tokenizadas, Apple. Então eu consigo, por exemplo, entrar vendido 20 vezes na Apple se eu quiser. Ou comprado também, né? Comprado até 20 vezes aqui na Apple. Então olha que interessante. Agora não dá somente para especular com cripto, dá para especular com ações e metais preciosos também. Então isso aqui eu achei extremamente interessante. É uma opção bem diferenciada aqui. São poucas corretoras que tem e a BTCC tem essa opção também. Minha opinião sincera sobre a BTCC é que eu gostei muito dessa corretora. Está desde 2011 no mercado, gostei das taxas. Tem uma grande quantidade de pares nos futuros, mais de 400, incluindo ações e commodities tokenizadas que dá para alavancar até 20 vezes. Em outros pares dá para alavancar até 225 vezes. Vale muito a pena utilizar, abrir conta nessa corretora e começar a fazer as operações. Eu vou deixar o link para você abrir sua conta na BTCC no comentário fixado também.